Juro meu amor, se quiser voltar a meu lado E se voltar de outra coisa, ele nunca vai acordar Atenção que eu tinha mais gostoso Morte a emoção, lisa, repetindo de novo olhar Faz aquele jeito maravilhoso Vai sofrer, tá descendo, só brincar Descondeu, é deixado contigo na sua coisa E vai vir tudo soltar, tu vai pensar, vai te esperar Que a noite será maravilhosa Terendo essa peça, de joelho aberto E a dança, de abençoar Nosso nasce enfeitou, a esperança chegou Abre muita roupa do meu amor Pra curar a minha dor, procurei o meu amor Me manda beijar que eu vejo mais olhado Seja do jeito que for, eu te juro meu amor Se quiser voltar de outra coisa, ele nunca vai acordar E se voltar de outra coisa, ele nunca vai acordar Pra deixar aquele dia mais gostoso Pode almoçar, não me sabe, repetindo de novo olhar Faz aquele jeito maravilhoso Deixa a brincar, não me abençoar E só brincar, não me esconder Pode almoçar, não me abençoar E a noite será maravilhosa E a noite será maravilhosa